Fala rapaziada aqui, na namorada eu vou falar, mas eu falei, então nós aqui começamos mais um vídeo, e esse carro aqui, o cara foi vender e estava por zero reais, eu comprei, deixa eu abrir aqui o presente, caraca, borracha, sorte danada, eu comprei mais dinheiro, eu comprei, zero reais, ai, olha isso aqui, é hack mano, o cara me deu um carro hack, dois mil e três mil, não adianta, vou colocar qualquer um aqui, eu não sei se o motor ganha ou perde, mas aqui, eu boto, boto tudo isso aqui, mas não adianta, se eu tirar, não muda nada, se eu colocar, não muda nada, Entendeu? Eu não sei, vou deixar ele depois, mas eu tenho uma surpresa, olha o carro que eu comprei, Oxi, 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 Oxi voltando aqui vocês se lembram desse carro foi aquele que eu comprei e agora ainda vou deixar ele mais rápido vou colocar o de 200 nele vou botar aqui ó vou usar isso aqui ó vou botar aqui depois ele vai ficar aí aí eu comprei essa e não valeu a pena eu comprei e não valeu a pena eu comprei todo esse dinheiro que eu gasto comprou no carro valeu a pena juntar eu juntei juntei essa aqui meu irmão tá com 400 mil eu não vi direito eu apertei sem querer pra comprar o carro de 200 mil eu não vi como é que é o carro e o carro é esse aqui é uma bolsa não corre de nada olha o que eu comprei uma potezinha marota e tá com tunada no máximo uma potezinha da boa ai qual online olha o top speed dela online olha o meu caro de coisa tá rindo da terra tá entrando aí tá entrando aí rapaziada espera entrar com vocês aqui vou ficar esperando aqui com vocês entrar quando entrar entrou é tem um negocinho aqui já bota pronto vamos agora jogar vai só lembra que a 10 então ele passando tá travando tá travando eu não sei se é por conta do negócio que eu tô ou é outra coisa que tá com des marechetinha deixa eu ver e eu achei do negócio ah ela apetou do nosso o é planta, querido não aperta nãoœלים agora não é carro vira para a vire Clica nele Ele vai aceitar, eu tenho certeza Vamos de 400 Vamos de 400 Vamos de 400 Ajeitar a câmera aqui A câmera que eu deixo Essa nega Agora aqui Tirar aqui do carregador Esse fica melhor Ele não vai jogar Ele está travando quando está no online Mas eu acho que não Porque não travou assim de jeito Quando vai ficar tudo Eu estou usando aqui para jogar Quando eu for lá para o negócio Para ter a luz da dele Eu volto aqui com vocês Para a gente ver A luz da dele Eu sei que 400 metros Ele pega No deserto Parece que 400 metros Ele é maior Eu não entendo Mas no deserto Ele pega 223 Tem 400 metros Agora na pista de corrida Ele pega 213 Por aí Então quando eu chegar lá Quando eu entrar na corrida Ou for naquela Você sabe o vídeo passado A gente vai lá E aí Rapaziada Vou ter que A gente está na pista de corrida Igual a gente fez com Aquele carro Eu sou ligado com a Uela Consegui pegar Consegui pegar Para cá Descer o pé aqui Apei Ah Tô nem eu Queimei E merda Tudo menos Mas eu acho Não vai mudar muita coisa De lá para cá Eu pego mais velocidade Porque lá Eu tenho como pegar mais velocidade Porque tem uma cobradinha Ratão 250 Rapaz A passão daquele carro Olha Antes de nada Se mata Ratão 300 320 Olha A bicha está potente Olha 50 350 Bateu 60 Bate 70 Bate 70 70 E O máximo dele É 380 Eu consigo pegar 380 É um limite Ele ficou limitando 370 360 E Caiu Vocês viram a velocidade Do bicho É isso E o arranque dele Também é bem forte Entendeu Então O carro é bom Né Se eu conseguisse um gift Cara Uma coisa assim Eu poderia deixar Eu poderia Porque é só Eu pegar E colocar As coisas nele Ô meu Deus Tá travando muito Tenho certeza Que é por conta Que deve Tá morrendo Olha Vem fazer as coisas Que eu fiz Agora Cai do mundo Aí tô caindo de novo Aí tô caindo Tá morrendo Aí Agora Eu vou ter que Cortar o vídeo Pra Vou ter que Cortar o vídeo Rapidinho Quando voltar Ficar normal Eu volto A passeada Eu tive que voltar Porque não tava Tava ainda E agora A gente não vai Não precisa Corrida É Claro Que eu vou ter Que cortar Porque É Gravando Trava muito A gente tá gravando Ainda trava Mas trava menos Então eu vou Tentar pegar Uma corrida Pra não pegar A corrida Eu Eu Aperto pra gravar No Espósito Eu sou muito burro Rapaziada Eu tô pegando Aqui É Pra vocês verem aqui O que eu sou De outro lado O que eu sou Olha isso Olha isso A gente tá cheia De raca É Essa cena Ah Daniel Esse carro É muito rápido Não é rápido Por por Nenhum Agora Uma 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 Gira Por conta que Ele tá Uma 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 Car Parking Multiplayer Tem vários jogos Desse tipo Mas O que eu jogo Mesmo É o Multiplayer Que no caso É o Online Então rapaziada Vai ficando por aqui Mais um vídeo De Car Parking Multiplayer Rapaziada Se vocês quiserem Baixar aí Meu nome é Picadinho E Eu posso fazer um vídeo Pra vocês aí Ajudando pessoas Pegando pessoas Humildes E podendo doar dinheiro Então com 180 mil Vou guardar 680 mil No próximo episódio E doando Esse 180 mil Pra uma pessoa Doar 80 50 mil Isso é muito Pouco pra algumas pessoas Raramente Porque um milhão É muita coisa Mas do que eu tenho Eu vou ajudar Então Se vocês quiserem Um vídeo desse Deixa o like Se inscreva no canal Rapaziada Vai ficando por aqui Esse vídeo Valeu Falou G Fui